Olá, tudo bem com você? Aqui tudo ótimo! E hoje nós vamos continuar a série café da tarde e trouxe uma peça bem coringa aí para sua mesa. O porta-pão feito com tecido, colocamos a nossa bordada inglês, fizemos o quilte reto e a peça fica bem estruturada e você pode guardar o pão e transformá-la também na cestinha do pão. Você viu que bacana, bem fácil de fazer e você que ainda não está começando a costurar agora, vai fazer essa peça com maior facilidade. Vamos começar? Para a gente começar a fazer o nosso porta-pão você vai precisar uma vez no tecido, uma vez na manta, manta eu estou usando a manta R2 e uma vez no forro. Medidas 38 por 38, mas você ao fazer corte um pouquinho maior para você fazer o matelaçado. Vou virar aqui do lado do avesso para você ver, olha, todo riscado. Para quem não sabe, você vai colocar a régua, vai riscando, eu dei medidas de 6 em 6 centímetros e risquei todinho de um lado e depois do outro. E passei a costurinha e ele fica deste jeito aqui. Com a caixinha de leite de 7 por 7 centímetros, nós vamos fazer a base do nosso porta-pão. Então, vamos marcar, olha, segurando bem, rente deste lado e deste lado, vamos riscar. E ele fica assim, riscado. Vamos riscar os quatro cantos com a caixinha de leite, lembrando você que você vai riscar do lado do avesso do seu tecido, depois você vai fazer isso, olha, vai juntar aqui, olha, pontinha com pontinha, dobrar assim, olha, bem rente, juntando essas duas retas bem certinho e você vai passar uma costurinha em cima desta linha, retrocesso no início e no final. Você vai fazer isso nas quatro pontas. Costurado a nossa base, aqui, olha, para você ver, fica as pontinhas sobrando. Esse aqui é o lado direito, então, nós vamos virar para o lado do avesso, assim. E essas pontas aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender, olha, vire todas para o mesmo lado, como está aqui, prenda. Você vai perguntar, olha, não corte para o seu porta-pão, para ficar firminho. E vamos juntar, assim, então, essas beiradinhas aqui. E você vai fazer uma costurinha prendendo essas abinhas, tá? Nas quatro pontas. Costurado, então, as nossas pontas. Se você desejar colocar o enfeite aqui, agora é essa. A hora é essa, tá? Eu, por exemplo, vou usar o bordado inglês. Você vai precisar, aproximadamente, de dois metros e meio. E a largura dele, cinco centímetros, tá? Então, você vai precisar de dois metros e meio de bordado inglês por cinco centímetros. Então, vou trazer aqui, vamos escolher um dos lados. E você vai fazer o seguinte, olha, você vai pegar o seu bordado inglês, vai dobrar a pontinha, assim, e vamos começar a colocar aqui por fora, olha, tá? Prenda com alfinete. E você vai fazendo preguinhas, tá? Para ficar bem bonitinho. Na hora que chegar aqui, nessa costura, você tem que fazer mais preguinhas juntas. Por quê? Para não ficar repuxado depois o tecido. E você vai fazer isso na volta toda da sua peça. Olha, chegamos aqui, olha, bem na beirada, vamos cortar. E você vai fazer uma preguinha dobrando essa parte aqui, olha, para dentro. Para cobrir essa outra aqui. Tudo preso, olha, o nosso bordado inglês com as preguinhas prontas. Para facilitar você, na hora de costurar a volta toda, vire para o lado do avesso, assim, olha, deixando tudo aqui dentro. E você vai na máquina, assim, e vai costurar a volta toda, prendendo o bordado inglês. Costurado o nosso bordado inglês, ele fica assim, olha, esse é o lado direito. Mantenha o direito para dentro, assim. Reserve. E para fazermos a tampa do nosso porta-pão, você vai precisar de duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta, manta R2, e duas vezes no forro. Como você pode ver, eu também, já que eu tenho a parte de cima. E vai precisar também de um zíper e um cursor. O zíper, eu estou usando o zíper de metro na medida de 43 centímetros. Com uma das partes do nosso porta-pão, a parte de cima, eu vou pegar aqui o meu zíper, vou destacá-lo. O dentinho, que está acima aqui, eu vou virar para baixo, deixando assim. Vou vir com o meu forro, direito com direito, em cima do zíper, deixando bem alinhado. Prenda. E você vai passar uma costurinha com o calcador de zíper, bem rente ao zíper. Feito essa costura, você vai desvirar o seu tecido e rebater uma costurinha de pês-ponto para dar acabamento. Vai fazer isso nas duas peças. Costurada, então, a nossa peça principal. Olha, eu já pespontei, já coloquei o cursor também do zíper e passei uma costurinha na volta toda para prender o tecido principal no forro. Agora, é só cortar essa pontinha aqui. E está pronto aqui a nossa base que fecha o nosso porta-pão. Aqui o direito, vamos virar para o avesso. E vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no principal, na base principal. Vamos pegar a nossa caixinha de leite. marcar todos os quatro cantos. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos fechar, deixando bem alinhado a linha com a de trás, com essa pontinha. E vamos costurar deste ponto a esse retrocesso no início e no final. Nas quatro pontas. Agora, vamos fazer o mesmo processo de prender todas essas pontas aqui na base. Costurado a tampa do nosso porta-pão, já preso às beiradas, vamos virar para o lado direito, assim, ó. Vamos pegar a outra parte nossa da base, direito virado para cima. Base de fechamento direito para baixo, então, vai ser direito com direito. Vamos encaixar aqui dentro. Agora, essa parte é bem importante, tá? Você vai juntar costura com costura. Deixando bem alinhado. Olha, a costura tá aqui e a outra costura aqui. Então, eu vou encaixar junto, costura com costura. E você vai passar uma costura na volta toda, prendendo as duas partes. Depois que você fez essa costura, prendendo tudo, você vai vir com o seu viés. Esse viés aqui é o viés industrial, de dois centímetros e meio. Vai dobrar assim, olha. E vai encaixar, porque ele já vai tá todo costurado. Vai encaixar assim. E vai fazer o acabamento na volta toda. Costurado, então, a volta toda, já com o viés do nosso porta-pão, vamos abrir e virar para o lado direito. E o nosso porta-pão fica desse jeito aqui. Olha pra você que dica bem legal que eu dei de fazer o matelaçado, que deixa a sua peça bem mais estruturada. E aqui, olha, com o bordado inglês, fica bem charmosinho a parte de baixo como fica. E você tem a opção de, na hora de servir o seu pãozinho, você vai derrubar todinho ele aqui para dentro, formando uma cestinha. Olha só que charme que fica o seu porta-pão. Aí você coloca um guardanapo, coloca os pãezinhos, que vão ficar bem charmosos no seu café da tarde. E depois que já usou e sobrou algum pãozinho, é só guardar aqui dentro do seu porta-pão. E você tem uma peça útil, prática e bonita. E isso para completar o nosso café da tarde. Como vocês estão vendo aí, a gente está fazendo a série café da tarde. Na aula anterior, nós fizemos a toalha de mesa e hoje esse lindo porta-pão. Espero que você tenha gostado dessa aula. Dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para toda aula que vier ao ar, você ser notificado. E pode sim deixar os seus comentários aqui para mim, que eu responderei com o maior prazer. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.